Quando eu falo que eu sou um atleta, quem não me conhece assusta um pouco, né? Porque as pessoas não têm muito conhecimento de atleta paralímpico, né? Sempre fui apaixonada pelo esporte. Igual antes do tênis de mesa, antes de um acidente, eu jogava futebol. Hoje o tênis de mesa, ele trouxe o meu sonho de novo. Que é participar de jogos paralímpicos e defender meu país. A gente está treinando praticamente oito horas por dia. Então, tênis de mesa, hoje eu falo que é tudo na minha vida. Não sei viver sem, me apaixonei literalmente por ele.